Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Você é muito bom filho! Ele achou que eu não ia vir, meu Deus! E morreu! Os caras estão me esperando ali, amiga, com certeza. Mas aí é perigo, né? Perigo, eu dou aula, pô. Perigo, eu dou aula? Não tem como. Eu tô comendo. Essa bolsa... Ai, 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 ai. Duvido que vocês me peguem aqui. Duvido, duvido. Você tá ruim demais! Não, pera, pera. A intenção que eu vou fazer é que é a estratégia aqui, entendeu? Putz, já agonei. Eu sou muito quente, né? Ai, não, 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 não. Amiga, eu morri sem gás. Não, por aí. É, eu morri sem. Ai, esqueci que não pode puxar. Ah, não, eu tô me vendo demais, gente. Ai, meu Deus. Mas eu puxei a SSA e eu não podia. Acesse agora, link na descrição. Tiba Blackjack Aposto que suas coins ganhem muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiba coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tiba blackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. E assim vai. Meu isso, caralho. Meu isso, caralho. E aí, adeus, que bom, cara. Vai tomar no c**o A vontade de rir é grana, mas a vontade de chorar é mais... Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda mesmo Usava em algum bicho, acho que dos Bracadema, eu acho que eu usava Ai Que foi? Tô com seu nocoase, que isso, Mariane? Ou Tô com seu nocoase Calma, ou 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 A máquina tá aqui, pode hesitar Nossa, maluco, eu quase morri, velho Pode hesitar, a máquina tá aqui, porém até o ED Tchau Tchau Tchau, 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 tchau Eu ainda não abrirei Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?